Para hoje da palavra, a secretária Luana Alves de Melo, oradora da turma de 2011-2013 do curso de formação do Instituto Rio Branco. Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, Presidenta da República. Excelentíssimo senhor embaixador Antônio de Aguiar Patriota, Ministro de Estado das Relações Exteriores. Excelentíssimo senhor embaixador Celso Luiz Nunes Amorim, Ministro de Estado da Defesa. Paranímpio da turma Oscar Niemeyer, senhores embaixadores estrangeiros, senhor embaixador Eduardo dos Santos, secretário-geral das Relações Exteriores, senhores subsecretários-gerais, embaixador Jorge Lamazier, ex-diretor-geral do Instituto Rio Branco, prezados e prezadas professores e professoras do Instituto Rio Branco, senhoras e senhores, caros e caras colegas, amigos e familiares. Esse discurso é uma obra coletiva. Não foi com pouco assombro que ao pôr os pés neste ministério, já na condição de diplomatas, contemplamos a elegância do palácio que nos abriga. Muitos de nós vieram dos vários cantos do país. Outros, como eu, somos filhos de Brasília, projeto forjado a ferro e a sonho, que se transformou no palco de nosso ofício e continuará a ser nosso lar, apesar do ir e vir que nos aguarda. A serenona de hoje consagra o ritual de acolhida dos novos diplomatas brasileiros, após o período de formação no Instituto Rio Branco. Neste palácio, erguido com base na linha de Neymar, temos o orgulho e a honra de nos agregar ao corpo diplomático de um Brasil que tem conquistado cada vez mais vigorosa no cenário internacional. Presença cada vez mais vigorosa no cenário internacional. E está, nas palavras de nosso chanceler, engajado na formação de uma multipolaridade da cooperação. Ao embaixador Antônio de Aguiar Patriota, expresso agradecimento da turma de 2011 pela acolhida. Nosso chanceler representa não somente paradigma de dedicação exemplar ao trabalho, mas também de conhecimento e de criatividade. O ministro Patriota reforça a estima por um Brasil ainda mais assertivo e seguro de seus princípios. Senhora Presidenta, Estão em curso profundas transformações da ordem internacional. O poder político está cada vez mais difuso e novos atores relevantes emergem, conformando novos polos e coalizões. A transição do eixo político-econômico mundial não é evento trivial. Poucos momentos históricos foram ou serão tão instigantes e desafiadores para quem passa a integrar o serviço exterior de nosso país. Temos consciência dessa singularidade. Temos consciência também de que o grande privilégio de lidar com os imensos desafios à nossa espera é uma responsabilidade ainda maior. Em tempos de mudança, costumam destacar-se aqueles que, atentos às vibrações que o cercam, captam os novos contornos do mundo que se anuncia. O Barão do Rio Branco viveu igualmente tempos de profunda transformação da ordem internacional. Um de seus grandes talentos foi interpretar essas transformações, antever a emergência de um polo de poder e elaborar uma sofisticada defesa de nossos interesses. Prático e reflexivo, o Barão conciliou os imperativos do conhecimento técnico com o inescapável manejo político dos interesses nacionais. Essa ponderada conciliação permitiu ao Barão consagrar-se como o grande defensor do interesse nacional. Senhora Presidenta, assim como o bom arquiteto harmoniza a idealização e a perfeição estéticas com a precisão estrutural, o bom diplomata deve dozer a coragem criativa e a moderação pragmática. Estimulados por essa constatação desafiadora, tocou-nos homenagear, como patrono de nossa turma, uma das figuras mais célebres da história de nosso país, consagrado mundialmente como o exímio articulador da leveza curvilina dos traços com as possibilidades plásticas do concreto armado. A vida pessoal e profissional de Oscar Niemeyer não cabe em um resumo. Contentemo-nos em testemunhar sua prolífica obra, parte da qual nos circunda nesta capital e nos acolhe neste palácio, e reconhecer a constante preocupação social e política que o motivou por toda a vida. De Brasília a Argel, de Belo Horizonte a Paris, A obra de Niemeyer simboliza a brasilidade e a busca incessante da poesia concreta das formas arquitetônicas. Sua genialidade, seu profundo envolvimento na política brasileira e seu sonho de equidade social sempre serão exemplo vigoroso para nós. Senhora Presidenta, enquanto ainda nos dedicávamos à preparação para o concurso, tivemos a sorte de contar com a força inspiradora de um personagem contemporâneo, então à frente desse ministério. A atuação do ministro Celso Amorim como chanceler e as transformações que ela ensejou foram de grande importância para a nossa escolha profissional. Não somos os únicos a constatar que o ministro Amorim, seguindo as diretrizes e as linhas de ação indicadas pelo presidente Lula, contribuiu para adequar o Brasil às mudanças em curso e soube estabelecer novas plataformas de ação internacional. Motivado por amor ao seu trabalho e ao seu país, Amorim foi um artífice de intrincados equilíbrios e contribuiu para fortalecer a imagem de nosso país como articulador de consensos, razão pela qual convidamos para ser nosso paranímpico. Senhora Presidenta, move-nos a utopia de que o interesse nacional, viga-mestra de nossa atuação como diplomatas, seja representativo não apenas do que temos em comum como brasileiros, mas também da diversidade que é construtiva do ser brasileiro. Assim compreendido, o interesse nacional que defenderemos precisará ser ainda mais alicerçado no respeito aos direitos humanos, de maneira efetiva, sem vieses. Para alcançar esse objetivo, queremos retomar a tradição antropofágica de nosso povo, que tem o talento de abrir-se ao diferente, deglutí-lo e, assim, consolidar uma identidade própria, autêntica. Como disse o Embaixador Jorge Lamazier, nosso Diretor-Geral, no período em que convivemos no Instituto Rio Branco, nossa natureza multiétnica, miscigenada, e nossa integração de tantos e tão diversos aportes em uma sociedade plural, permitem que, ao mesmo tempo, quase tudo nos seja próximo, e que quase todos se sintam próximos de nós. Queremos usar o gênio que tenhamos para construir, não para construir muros que obstruam a visão do horizonte do outro, mas para levantar pontes, abrir caminhos e aplanar desníveis. Não para agravar o sofrimento de povos como o sírio, que se tornou muito mais próximo pela convivência com o professor Nasser, nosso professor homenageado, em que de nome agradecemos a todos os nossos professores. Mas para garantir sua dignidade humana e soberana. Não para perpetuar o julgo e a opressão contra as mulheres, especialmente agudo e indesculpavelmente disseminado em todo o mundo, mas para que lhes seja atribuído o devido e alto valor. Não, não para tolerar o multiforme e insidioso racismo e o etnocentrismo, mas para desentranhá-los de nossas relações e instituições. Não para atolher a expressão plena e as relações afetivas das pessoas em função de suas orientações sexuais, mas para protegê-las, protegê-las do ódio e da ignorância, que geram violência e dor. Senhora Presidenta, também passamos por uma época de transformações e desafios internos. O Itamaraty, nos últimos dez anos, expandiu seus quadros, aumentou significativamente sua rede de postos e seu escopo de atuação e fortaleceu sua presença em todas as regiões do planeta. Nossa política externa tornou-se, efetivamente, universal. As vitórias no campo político, certamente não seriam possíveis sem o empenho, a mobilização e a dedicação do corpo de servidores deste Ministério, que, não raro, enfrentam situações de risco em suas atividades no exterior. O que se viu nesses últimos anos foi a interação entre discurso político e esforço técnico para a concepção dos interesses de nossa política externa. Na pessoa da assistente de chancelaria Elisângela Cristina dos Santos Bastos, homenageamos todos os servidores do Itamaraty, principalmente aqueles que nos acompanharam durante o período de formação. O Itamaraty renovou-se para lidar com novos desafios. A prioridade de lotação de postos na África e na Ásia ilustra a importância estratégica atribuída ao que consideramos ser a fronteira de nossa política externa. Da mesma maneira, o Ministério tem buscado atualizar-se em termos de gestão de seus recursos humanos para fazer frente às demandas crescentes de nossa atividade diplomática e consular. Iniciativas pautáveis, como a criação da disciplina Diplomacia e Diversidade Cultural, proposta por nosso chanceler, a designação de mulheres diplomatas para posições de autochefia e o reconhecimento das uniões afetivas dos funcionários do Serviço Exterior Brasileiro para fins de concessão de benefícios contam com nosso entusiasmo. Seguiremos nosso trabalho para que o Itamaraty continue a avançar em prol da pluralidade, do respeito e da não discriminação. homenageamos também nossos colegas estrangeiros com quem dividimos momentos de aprendizado no Instituto Rio Branco e agradecemos aos embaixadores que compartilharam conosco suas experiências nos encontros de orientação diplomática. Em termos de diversidade social, este Ministério progrediu nos últimos anos e aqui ressalto não apenas a maior diversidade social de nossos quadros, mas também um programa de ação afirmativa do Instituto Rio Branco, do qual foi uma das beneficiárias e muito me orgulho. Devo dizer que tenho enorme confiança, Senhora Presidenta, no futuro que nos espera, ou melhor, no futuro que nós ajudaremos a construir. Como a V. Exª afirmou em seu discurso de posse, o destino de um país é o resultado do trabalho e da ação transformadora de seu povo. Como cidadã brasileira, estou segura de que a construção de uma ordem internacional mais justa e condescente ao progresso econômico e social é uma obra coletiva. É também um imperativo inescapável. A realização dos objetivos de um país é uma obra em permanente construção. E nós, cidadãos brasileiros, construtores desse projeto, fazemos parte de uma nação que há algum tempo não se contenta apenas em imaginar o porvir. Fazemos parte de uma nação que participa ativamente da elaboração desse futuro. Senhora Presidenta, senhoras e senhores, se os exemplos de diversos diplomatas e estadistas nos incentivaram a entrar nessa carreira, foram os exemplos e o apoio de nossos pais e familiares que nos encorajaram a dedicar tempo e esforço para atingir esse objetivo. Dedico minhas últimas palavras, senhora Presidenta, àqueles que, nos momentos mais difíceis, sempre tiveram palavras de carinho, apoio e incentivo. E, ao lado dos personagens que formaram o que é o Brasil de hoje, nunca, nunca deixarão de ser os exemplos que nortearão nossa trajetória em busca do Brasil de amanhã. Em nome da turma Oscar Niemeyer, do Instituto Rio Branco, transmito nossos mais sinceros agradecimentos a pais, mães e familiares próximos, que, presentes ou ausentes, tornaram este dia do diplomata por tanto tempo sonhado, uma concreta e feliz realidade. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos